A urna eletrônica que registra os votos dos eleitores também apura os resultados da sessão eleitoral. Quando termina a votação, a máquina emite o boletim de urna, um relatório impresso com o registro de todos os votos digitados. Os dados de votação, gravados em um cartão de memória dentro de cada urna, são criptografados e gravados em uma espécie de pendrive com assinatura digital. A pendrive é entregue em uma embalagem lacrada a integrantes da junta eleitoral. Por uma rede de comunicação privativa da justiça eleitoral, os dados são transmitidos à zona eleitoral ou ao data center do TRE do Estado. Para os locais de difícil acesso, a transmissão é feita por satélite. Nos TREs, os dados partam por uma série de certificações de segurança antes de serem totalizados. A assinatura digital é conferida para verificar se o resultado foi mesmo gerado pela urna daquela sessão eleitoral. Após a verificação, os dados são decifrados. Somados os dados de todos os boletins de urna, os TREs totalizam os votos e divulgam os resultados. Os dados com a votação para presidente são enviados para a totalização do TSE.